E aí, Marujo, toma essa ma... Toma! Caralho! É muito danudo, velho. Pegar tudo. Peguei flecha. Maestria com a marreta. Deixa eu pegar minha marreta. Eu gostei de dano, cara. É muito dano, velho. É muito dano. Toma! Toma! Ah, é pra lá. Ela é maga, será? Flecha. Como eu tô ganhando flecha, né? Estoque de suprimentos. Caralho, o som do tiro é muito bom, velho. Pô, os caras estão de parabéns com os áudios. Ah, não dá de pular. Nossa, velho. Levou na cara uma machadada dessa. Valeu, valeu. Até a próxima. Ganhou mais skill? Ainda não? Ok. Acho que eu tenho que selecionar a skill. Maestria de armas. Marreta. Tá. Demolidor ou arrasa multidões? Cara, eu não faço ideia do que é. Qual é a diferença, cara? Ah, esse aqui é healer. Esse aqui é mais dano. Aumento o dano. Esse aqui é mais healer. Esse aqui é mais... Esse aqui é mais tanker. Esse aqui não. Vou pegar aqui, ó. Cultura de bloqueio. Interessante. Será que eu posso ficar usando... Ah, tá. É por arma, né? Então não faz diferença. Eu acho. Nossa, velho. Easy game, easy. Será que é que... Aqui pra fora? Nossa. Eu acho que quebra shield isso aí. Pra quebrar shield. Aqui, mais um. Beleza. E lá vamos nós. Aqui é uma saída. Acho que não é pra cá. Tem mais uma ali dentro que eu não achei. Tá escuro, velho. Pra cá. Pra cá eu não fui. Pra cá eu não fui, eu acho. Nossa, velho. Pegar isso aqui pra nós. O arco é legal, velho. Mas é muito difícil. Quebrei. Ó, di um stun nele, cara. Caralho. O cara com escudo, essa marreta é muito counter. A tanker, velho. Beleza. Vamos sair daqui. Valeu, valeu. Eu já upei mais um level com a minha marreta. Cara, os... Cara, estão de parabéns. O áudio, o som desse jogo é muito bom, velho. É superior a qualquer MMO e RPG que eu joguei, cara. Abra o mapa. Abra o mapa. Nível 6. Fale com Bixford. Tá bom. Tá bom, vamos lá. Caralho, é longe. Fiquei andando mesmo. Pra guardar essa marreta. Ah, dá pra guardar a marreta. Treves. Esse cara eu já vi antes, cara. Ele tá com uma skin diferente? Não. Coisa da minha cabeça. Se eu dar aqui, ele corre sozinho. Deixa eu ir correndo sozinho aqui. É só caminhar agora. É só caminhada. Eles têm que dar uma otimizada, tá ligado? Eu acho que o jogo tá um pouco pesado, tá ligado? Com um MMO e RPG, mas... Ah, ok. Espera aí. Cadê esse cara? O caralho, velho. Nossa, velho. Os áudios são muito foda, velho. Tá. Beleza. Agora vamos... Fale com MyArt, o comerciante. Esse aqui não é o MyArt. Ele é... Aqui, ó. O comerciante. MyArt. Aham. Subiu de rank. Abra o entreposto comercial. Ok. Entreposto comercial. Ah, tá. É só pra mostrar que aqui deve ser um leilão, né? De trocas de armas e tudo mais. Interessante. Beleza. Toda cidade deve ter um desse. Agora fala com o MyArt de novo. Fala com ele. Verifique se há um quadro disponível com estalajadeiro. Tá. Verifique se há um quarto com o estalajadeiro. Será que é aqui? Aqui? Abra uma dispensa. Abra uma dispensa. Abra uma dispensa. Ah, aqui eu consigo colocar meus itens. Entendi. Nossa, velho. Tá. Fale com o MyArt, o comerciante. Fale com o Savile. Ok. Agora... Agora... Minério e rocha. Minério e rocha de rochedos. Colete madeira de arbustos ou árvores. Ok. Agora vem uma task grande. Colete madeira de arbustos ou árvores. Dá de coletar esses aqui? Não. Acho que essas aqui não dá, né? Uma bananeira. Então vou sair da cidade aqui pra coletar isso aí que ele falou. Conclua missão. É triagem. Ok. Easy, easy. Ó, vou vir aqui fora e já vou... Já vou de... Já vou de chupinhança aqui. Agosto é uma coisa? Dá. Dá três. Deu três aí. Quatro. Lagô. Otimizar, otimizar. Vamos otimizar esse jogo. Ok. Oito. Nove. Dez. Onze. Caralho. É uma bananeira, velho. Nem é madeira. É um negócio... É uma planta pra dinossauro. E pra gigante. É um mato de gigante. Uma bananeira. Isso aqui. Ok. E essa madeira aqui dá? Caralho. Vou ficar um tempão, velho. Ah tá. Cata um monte, pelo menos. Concluí. Agora se falta pegar... Minéria de rochas e rochedos. Deve ter por aqui, né? Será que isso aqui dá? Aqui. Rochedo. Olha o barulho, velho. O som é muito bom. Trinta e oito, velho. Cai fora. Cai fora. Eu não tô no modo pvp. Olha o barulho da praia, velho. Nossa, esse jogo tem um áudio muito bom, velho. O cara pode reclamar do lag do game. Mas, cara, esse eles podem melhorar. Mas o que eles estão apresentando aqui é um jogo muito bonito, velho. E aí? Ah, é só pedra. Tá difícil. Acho que é mais pra cima, cara. Aqui na praia não vai ter rocha e rochedo. Aqui, ó. Beleza, mano. Concluí. Agora vamos voltar pro vilarejo. Tá. Vou clicar aqui pra não ficar usando meu dedinho aqui, que meu dedinho já tá cansando. Esse dedinho aqui, ó. Tá shift. Tá, vamos ver o que eu ganhei. Ganhei armadura. Esse aqui é melhor. Ganhei um capacete. Ganhei uma pochete. Flecha. É isso aí. Ganhei um. Beleza. É, conclui. É, confeccione taba na loja de materiais. Tá. São quatro facções. Deia ser três. Pra ter aliança de facções, velho. Ia ser legal se tivesse aliança. E um líder na facção. Igual a RF Online. Tá. O que eu tô viajando aqui? Ok. Eu tenho que ficar aqui, velho. Eu tenho que confeccionar meus itens. Deia ter escrito na... Que que é o que, tá ligado? Ó, aqui... Eu acho que é uma casa... É a câmara. Câmara. Acho que a câmara não vai ter o que eu quero. Deve ser aqui embaixo. Deve ser aqui. Vamos ver. Tábua. Quantas? Vinte. Confeccionar. Sair. Ok. Confeccione bloco de pedra na mesa da... É... Cantaria. Confeccione couro. Couro é aqui, será? Deixa eu ver. Ah, couro é ali, ó. Deve ser aqui. Couro grosseiro. É, quantos que ele quer? Quatro só. Confeccionar. Beleza. Confeccione bloco de pedra de mesa. Na mesa de... Da cantaria. Falei errado. Deve ser ali embaixo, cara. Tudo indica. Esse bagulho ali é bem suspeito. Uhum. É... Ah, não. Aqui é pra fundir. É numa mesa. É aqui, então. Aqui. Pedra refinada. Deixa eu ver quanto isso aqui é pra fazer que eu nem vi. É vinte também. Gostei do crafting do jogo. Me agradou. Confeccionar. Mais vinte. Ok. Fale com Savile. A supervisora. Tá bom, vamos falar com ela. Cantaria. É um lugar pra cantar, né? Tá, eu nem vi onde tá ela. Você desbloqueou. Desbloqueei umas pedrinhas ali. Eu nem sei o que é. É... Cadê? Há cem metros pra lá. E concluir missão. Oh, show. É... Interaja com o quadro de projetos da vila de falácia do Manarco. Pra baixo é aqui. Aqui. Ok. Não tem nada escrito. Ok, ok. É... Fale com Savile. Vazile. Vazile. Tem que ir aceitar a próxima. Beleza. Beleza. Falécia. Abra a... Agideira. Passada no inventário. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, ganhei umas roupinhas. Caralho. Tô estiloso pra caralho. Deixa eu ver. Ui. Da hora. Confeccione lingote de ferros na fundiceira. É lá embaixo. Na fundição. Falei errado. Normal. Fundição. Quantos que é que eu nem vi? Nove. Nove. Vamos de confecção, né? Ok. Confeccione uma espada reta de ferro na forja. Onde é forja? Engenharia. Ah, aqui é pra fazer móveis? Interessante. Aqui é a primeira... A mesa, né? Aqui... É... A fundição. Tem que achar a forja agora, né? Subindo aqui. Aqui é o quê? Loja de madeira. Aqui é coisa de madeira. É aqui embaixo, velho. Dá uma olhada aqui. É... Coisa de... Decoração, velho. Deixa eu ver aqui. Aqui só faz pedra, pelo que eu tô vendo. Ah, tipo ferro, essas coisas. Aqui tem um monte de pedra. Aqui? Eu tô... Ah, aqui a forja. Tá legal. Forja de armas. Nível 1. Falar com o Gomes. Nível 9. Ainda não escolhi nenhum ponto de atributos que eu não decidiu que eu quero ser. Ok. Agora falei com... Tor-não-pão. Que porra é essa, velho? Não faço ideia. Prometo disponível. É... Monte um acampamento na natureza. E... Verifique as opções e... Viaje até o refúgio do... 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 Uivo. Costeiro. Tá bom. Tá bom. E aí... Tchau. 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 Obrigado.